a nossa agora eu não tenho o que que é aqui mas é de space de make vamos lá vamos lá tem que ser no controle não eu tinha te mandado os comandos por teclado e mouse viu a nossa tá alto para caramba nunca vi isso acontecer nesses jogos não acontece para com isso parecendo tipo primeiro né que é durão não é durão ela é durão mesmo primeiro é eu só vi peguei e eu já tava caçando os comandos tava que cara calma aí como é que eu vou mandar e aí E aí E aí e você viu ali né e eu não sei o que que tá escrito né cortar os membros deles E aí e vai para aí tem que tirar não dá para dar um tapa aqui E aí e é a base da bala infinita né cacete caralho eu não esperava por isso não ver o cara me deu mais susto do que o jogo original velho que isso e você separou um inteirinho aí e você viu ele olhou para cima e já carregou um negócio ali e a porta legal velho pelo menos aparece tá né muito muito legal e eu que levar um susto no cacete aqui velho e aí para esses de e-mail que aqui dá medo demais o que que se quer e eu não sei acho que parece que aí tem de pegar em peguei e aí e aí parece que um trem estourou atrás de você não é abriu a porta é porque eu cheguei perto da porta que viu ah ah porque você é clicando loucamente assim ué ah foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isaac Isaac God I can't believe you made it Isaac We ran to more of them on the way over here Are you okay? More of what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down Whatever they are they're not friendly And half the doors on this ship are locked because of the quarantine Now we have to get to the bridge But first we gotta repair the tram system You're crazy Hamid you're gonna get us all killed If you listen to me I will get you out of here alive Now what's wrong with the tram? The data board is fried But there should be a spare in the maintenance bay There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired Dammit Everything is on the other side of this quarantine We can't reach it from here No we can't But you can Isaac If I can get to the bridge I should be able to access the personnel files You fix the tram And I hope you find the coal That's it This here has to liberate Because this here does upgrade If I'm not mistaken If it was like the original That's it 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 O que é que não é isso já tá sabendo agora que eu lembrei né não joguei as estatísticas do jogador fica nas costas né a vida né tá ali é a barra grande é vida e o outro a barra é você tipo meio que diminuir o tempo do cara sabe para deixar o cara ler eu esqueci o nome e a forma de três vezes já tá falando isso velho é o que é só teve espaço para esse jogo que esse alto né Pai e você é louco meu amigo se você que fosse isso aqui fosse assim na época que eu joguei eu ia ter muito mais cagaço pena que eu acho que o play não aguentavam para carregar os trem mas ia ser doido e a porta fazendo trem né velho e a cai ó ó olha a arma aqui ó e isso aqui é algo ela tinha isso também no jogo assim é tinha bom então secundária é isso aí então é E aí tem agora que eu não sei né isso aqui é bala esse primeiro segundo não lembro o que que é não deve ser o kit agora tá 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 vai 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 deixa eu passar mas você mexeu no no tempo aham eu esqueci o nome disso aí ele tem um nome lá mas eu esqueci o que que é essa barrinha menorzinha o que você falou aí é é isso mesmo o que caralho mas que precisa de energia a sete velho e se aqui me encercar tô fudido bicho também de todos os lados né tem um item ali em cima é só uma luz Ah eu sei que lugar esse aqui é o do banheiro esse aqui é do banheiro Nossa lugar é que eu tava com medo da porra no original velho e esse aqui tá pior ainda que tá mais escuro velho é a vantagem que pelo menos todo mundo é lento igual né só você fazer um troço é por dentro porque eles querem né porque senão no original bicho vem que não tira para cima de ser E aí o cara aproveitar o jogo né porque senão nem aproveita Nossa é bom é que não tem onde ir oi mas eu vou falar da merda mesmo normalmente você não a gente joga a gente joga a gente joga jogo de tempo para cacete velho e esse aqui continua dando medo não é mesmo se é antigão de o que é o seguinte aqui cai deixa eu ver se eu me lembro o que é que tá porra velho caralho ele vê que não morre aqui meu amigo Oi ai 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 nossa que susto do casete perdi até o uma aqui velho E aí você não ouve ele velho quando você olha aqui para ele aqui ó ele tá ele só brotou parece e tem você tem que acionar outra coisa então tem que você tem que você tem que destruir os braços dele para os braços suas coisas ou as pernas né né e como que a já sei o que que tem que fazer aqui e não deu tempo caralho olha lá agora eu tava voltando de câmera lenta e olha lá corre lá vai ele bate na parede ele ficou mal lento aí e eu lembro que vinha bicho aqui ó tem um item aqui ó ele tropa de droga e aí você fez isso a trama está bloqueando o todo o sistema quando você pegar o computador online você vai poder chamar a trama da trama da sala de controle mais rápido o melhor eu posso ouvir algo correndo por lá e aí e aí e aí e aí a gente é a nossa e volta o cara vindo o cara vindo e aí o nome e aí o bicho é bruto hein dá três balaço nele e aí putz eu achei que tinha mais um ele não pisa vê se tem comandora de pisada caia pisada como assim é porque ele no jogo original ele pisa na galera pá e não cara só se fosse botão não é né porque o botão do mouse é o que gira a mira né é é o que gira a mira não só tem esses comandos aqui ah então rox bora é porque ele é porque assim no original você mata os bichos certo aí você pisa para garantir que ele vai cair o item sacou não pelo menos aqui não tem não não tem também quando a gente mata ele já cai o item na hora é simplificou né e aí e aí ai errei o tempo não não tão não foi tão ruim assim e aí cara ai quero eu quero girar o bagulho e assim é melhor é mesmo ai já tropa na hora né é cara muito rox muito 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 rox tá massa mesmo eu tô operando aqui pior que eu nem joguei né eu nem joguei da dispensão sabia ou poucas coisas é é é é mas é muito rox o jogo mas eu acho que você não ia gostar por causa do movimento pesado também aqui ó acho que eu ativei aqui ó um pedaço ativou parece não 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 ativo não daí também não né dele abord ele falou que tá onde atrás aí você liberar não já tava liberado antes né a porta de trás tava né eu vou ver o que tem aqui ó e aí quem tá entende aí velho é é é é é não flor vem cá você vem no ovo bicho velho ai o é o E aí que tem essa coisa você nem ouve bicho é todo estelfo do armário parece que tem um outro lado do lado ainda viu E aí fica aí a porra virou que ele tá indo velho aí na ponte da mãe e vamos lá vamos lá a força a velho eu não sei se tinha gente atrás é por isso que eu corri o que que é isso aqui é da morte hein caiu ele morreu e se não tiver uma parede divisiva né né é óbvio que tem aqui a porta trancada um espelhinho espelhinho ó pelo amor de Deus cai outro lado o hardcore aqui viu a porta de lá tá fechada né mas mesmo assim você conseguiria chegar até mais rápido né eu acho que isso aqui se o que que tá pegando essa bala daquela outra de uma outra arma né vamos ver se é isso mesmo se eu não tô doido eu não sei ele só fala você que deve é o é para mim aqui alguma coisa assim tudo mais solta bem o tamanho e ele não tira pegando na parede ele fica dando tirinho e você subiu né eu vi o que 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 foi isso o que 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 foi isso o que que foi ele que te trolou mano ele caiu ele ele foi ele jogou uma pedra e a raça fala a sua inventária tá é cheia já se não pega mais item aí mas para eu tenho que fazer o que então eu não tenho aqui só para ganhar isso né só porque lá na frente fechado não tá parece que eu vou te ver de novo vim meio que por cima e aí não tem aí não tem nada o cabra outra porta hein o que ele vem aqui em cima não faz nada aí cara o porra eu sempre me assusto com essas merda vai o que que você escutou atrás dele se é pode ser o voo é mas não aconteceu nada né pois é o que você pegou uma chave então velho eu não lembro de ter pelo não mas foi tomate dois das as mes as em dia e essa tá como inventário que tenta usar algum item ver essa dessas caixinha aí olha isso não da bolsa né 틈 wei que ele fez eu acho que eles ouviram anche se ela é porque tinha outro pra pegar né é isso vamos ver se ele vem olha o cara que programa até isso ficou doido ali velho não tem espaço né velho que eu sei lá que eu tô usando acho que eu tô usando vida mas tô pegando bala aqui é bom e no dano ruim no final né agora vou lá e ele programou ele vindo também velho assim de longe né o carrega aí vamos ver pegar a bala lá já tá carregado né não deixa né não deixa vambora né caramba grande joguinha né isso aí é bem com início mesmo bem início é agora eu vou botar a placa olha o sobrado dele que duraram a bateria cara eu tô achando que enquanto ah porque deixei deixei achei que enquanto não gostava é é que deve ter feito só um pedaço né das coisas né não é que não é tipo assim só tinha sete balas lá e se precisava só de sete né é peraí será que é aqui é aí olha é aí é aí é aí oi 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 tô a expressão é boa né para um jogo velho né mano tá massa ficou parecendo que é tipo uma filmagem aqui é acabou ropa